E aí, pessoal! Hoje eu vou mostrar para vocês como pegar o Quick Claw. Este item te dará uma chance de 20% de atacar primeiro que o seu adversário. Isto, independente da velocidade do seu adversário, das técnicas que ele pode usar, inclusive paralisia. O Quick Claw é um item para ser segurado pelo seu Pokémon. E para pegá-lo, basta sair de Goldenrod, ir para o Parque Nacional e conversar com essa pessoa aqui ao lado do Persian. Você pode pegar este item aqui apenas uma vez, mas você também poderá encontrar o Quick Claw com uma chance de 5% caso capture Sandshurus, Sandslash, Meow, Persian e Snizzle. Para usar o item, basta selecionar o Quick Claw e entregar ele para um de seus Pokémons carregar. Eu vou escolher aqui o meu Heracross, que não é um Pokémon tão veloz assim. Se você gostou dessa dica, deixe o seu like e inscreva em nosso canal. Um abraço e até a próxima! E até a próxima!